A galera do MMA Premium, estamos aqui com o Thales Leides que nos brindou gentilmente com a participação ontem no grupo, para quem não sabe, nós temos um grupo no Facebook com quase 4.500 pessoas e o Thales participou com o face dele, respondendo as perguntas dos fãs, foi muito gentil e nós estamos aqui para finalizar a entrevista, e como o Thales pulou 13 perguntas, ele pulou 13 perguntas, vai ser muita pergunta para a gente fazer aqui, a gente escalou o Wellington do Papo de Luta para fazer uma pergunta para ele em homenagem às 13 que o Thales pulou, antes de mais nada, eu queria me explicar, na verdade foi um prazer participar, você me convidou, pô, fiquei amarradão, mas assim, não foi por querer que eu pulei as 13 perguntas, as perguntas iam chegando e a tela ia subindo, respondi algumas, é todas que eu pude responder, mas até me desculpe, eu pedi até desculpa às pessoas lá no final, mas estou aí para responder com certeza as perguntas agora aí. A galera entende, a galera entende, e celebridade é fogo, né, a celebridade não sabe mexer no Facebook direito, a verdade é essa. Eu não sou celebridade, não, não tem nada de celebridade. Ah, que é isso, o cara lutou no UFC. Igual todo mundo, todo mundo é igual. Tá certo, tá certo. Voltando aqui, já fizemos os agradecimentos, eu queria passar para o nosso amigo Wellington do Papo de Luta, ele tem uma pergunta em nome da galera para fazer para você, para a gente finalizar a entrevista. Manda aí. Bom, galera, boa noite, né, eu queria falar com o Thales, tem uma pergunta que foi feita lá por mim mesmo, eu queria que ele repetisse um pouco aqui para a galera sobre a importância do início lá da carreira dele, né, com o Elton Ribeiro lá em Niterói, eu queria que você falasse um pouco, né, do Elton Ribeiro, que é uma pessoa que foi muito importante para você, uma pessoa que foi muito importante para mim também, no período que eu estive lá treinando com ele, hoje não tenho mais oportunidade de estar lá porque eu saí de Niterói, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a academia do Elton Ribeiro, o que o Elton Ribeiro representa na sua carreira, né? É, cara, pô, eu não tenho, só tenho coisas boas a falar do Elton, eu comecei, eu iniciei nas artes marciais, realmente fui com o Elton, em 99, eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu até então, quando era criança eu treinei judô durante dois ou três anos e naquela época era a época de Karate Kid, aí eu parei de treinar judô porque criança, né, e queria treinar karatê, acabou que eu saí, não treinei karatê e não dei continuidade. Mas sempre gostei de artes marciais, aí com 17 anos, tinha um amigo meu que treinava no Elton, ali perto de casa, aí eu fui lá para fazer um treino, tinha um kimono de judô tigre, antigamente daquele do meu pai, aquele kimono tigre, eu fui, fiz o primeiro treino, fui escovado por todo mundo, achei interessante e não parei mais, aí sempre fiquei indo, e o Elton cara, é uma pessoa assim, sensacional, um excelente professor, excelente pessoa, sempre incentivou, eu sempre demonstrei que tinha interesse pela competição e ele sempre me levou, né, para a competição, sempre me incentivou também, isso claro que também depende muito do aluno e o professor também. Então ele me ensinou várias coisas, todas as minhas faixas, quem me graduou foi o Elton, eu comecei a treinar também com o Dedé na Nova União em 2001, mas quem me deu em 2001 já era faixa roxa, mas quem me deu todas as faixas, né, me deu não, quem me graduou por merecimento foi o Elton, então eu só tenho a agradecer ao Elton por tudo que ele representa e representou na minha vida, ele é meu professor até hoje, eu nunca deixei de treinar com ele, lógico que eu não consigo ir lá com a frequência que eu ia antes, até por ter questão de treinos mais profissionais que eu venho treinar aqui no Rio, na Upper. Mas, pô, foi o que eu falei ontem, eu sempre, sempre fui muito grato e escolhi muito bem, né, e tive muita sorte com os meus mestres, que pô, o Elton, o Dedé Pederneiros, pô, sensacional, o Marcelo Aguiar, o Pedro Rizzo, então graças a Deus eu sempre fui muito bem assessorado, não só como mestre, né, de artes marciais e como pessoas do meu lado, entendeu, que se tornaram amigos, hoje essas pessoas são meus amigos, entendeu, pessoais, não só com questões somente relacionadas à luta. Então eu só tenho a agradecer, agradecer muito ao Elton, pô, tenho muito orgulho de fazer parte da equipe do Elton Ribeiro, de fazer parte da Nova União, entendeu, é uma família, eu tô aí hoje no Xotô, onde tudo começou, eu comecei também no Xotô, na época não era o Dedé que era o presidente, mas eu comecei lutando no Xotô Brasil, e eu tô aí pra torcer pelos meus amigos que vão estar lutando hoje aí, dando sangue. Bom, Thales, você falou dos seus amigos, falou do Elton Ribeiro, citou o Pedro Rizzo. Eu queria que você falasse um pouco do projeto de Manguinhos, especialmente porque a gente tem lá em Manguinhos duas pessoas que também treinam, são alunos oriundos do Elton Ribeiro, que é o Eltinho e o Caju. Eu queria que você falasse um pouco sobre, um pouco geral do que é a Academia de Manguinhos, o projeto em Manguinhos, e um pouco desses dois atletas. É, na verdade o projeto social de Manguinhos surgiu, se eu não me engano, em agosto de 2011, vai fazer um ano ainda, e, pô, já o Pedrão que organiza, que leva o nome do projeto, então tem o projeto social para as crianças carentes, e tem o projeto que é um octógono, e tem o dormitório, tem o alojamento para atletas de alto nível, acho que era isso que a gente estava precisando. E, pô, e tá uma galera excelente lá, Glover, Pedrão, o Gaúcho, o Rafael Gaúcho, o Guilherme Gaúcho, o Raoni, que vai lutar hoje aí, vem dando show, vai dar outro show de novo hoje com certeza. Tem uma luta no setor. Então, cara, o treino está excelente, cada vez vem mais gente procurando o Pedro para poder treinar lá, e só vem acrescentar, isso é excelente. E o que a gente tem lá é uma coisa que tem uma estrutura boa, que a gente tem o octógono para a gente treinar a hora que a gente quer, então a gente faz os nossos horários, né, o Pedrão faz os horários de treino, e a galera está lá, é alojada lá, então não tem nem como chegar atrasado, né, no meu caso eu tenho que vir, mas a galera que fica lá, pô, é uma assistência muito boa, então a gente tem sempre um material humano bom. E melhorou não só a questão, hoje em dia eu tenho dois lugares, dois quartéis generais que eu posso ir, que eu sei que eu tenho treino de qualidade, que é ir para Manguinhos e que é ir para Nova União na Open. Então, cara, a melhor fase de material humano na minha carreira está sendo agora, entendeu? Infelizmente eu estou com lesão, vou ter que operar meu joelho direito agora, foi o meu joelho esquerdo ano passado, e 15 dias antes dessa minha última luta eu rompi parcialmente, ou seja, mais de 90% do meu cruzado anterior do joelho direito. E na hora eu falei, porra, por que isso está acontecendo? Mas eu botei a cabeça no lugar, eu falei, meu irmão, eu vou lutar mesmo assim, conversei com o médico, e lutei diante das minhas limitações, né? Eu estava bem preocupado com o meu joelho, mas graças a Deus deu tudo certo, lutei com inteligência e saí com a vitória. Mas assim, não tem como eu dar uma continuidade agora sem operar, porque, entendeu? Luta é luta, é profissional, pode ser que o meu joelho desarme ou venha a piorar, né? A romper uma lesão maior, estourar outros ligamentos, outras estruturas do meu joelho, não é isso que eu quero. E para lutar tem que estar 100%, é isso que eu vou fazer. Vou me ausentar por um tempo, mas o foco vai sempre ser o mesmo, é voltar e estar aí no topo. Eu sei que eu tenho condição de chegar a isso, eu vou voltar para os grandes eventos, com certeza, para o UFC eu vou voltar, eu tenho certeza disso. Só depende agora, na verdade, da minha saúde, entendeu? O treinamento eu tenho, pessoas de bem do meu lado e material humano para treinar. O negócio agora é a minha saúde e eu dar o gás e poder estar voltando. Galera, Thales Leites, casca grossa, já lutou pelo cinturão do UFC contra o Anderson Silva. Essas perguntas aqui foram feitas agora, mas você pode acompanhar lá no grupo do Facebook, lá do Cristiano, que é o MMA Prêmio. Eu queria agradecer aqui a oportunidade ao Thales e ao Cristiano por estar proporcionando aqui essa entrevista. Valeu, obrigado. E eu queria agradecer também ao Thales realmente, ao Wellington, porque já houve outras pessoas que a gente convidou, não foram muitas, mas algumas recusaram o nosso convite, por justamente não saber usar o Facebook, alguma dificuldade. O Thales passou por cima disso, teve alguns probleminhas lá no F5, mas nada que não pudesse ser perdoado, né? Estamos aqui, muito obrigado pela oportunidade e nós estamos torcendo por você. Obrigado a vocês, Zé, galera. Continua acompanhando aí, se Deus quiser, ano que vem eu estou de volta aí. Força total. Obrigado. Thales Leites, da 32ª edição do Chotô Brasil, para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.